Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Santos, mas antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque está saindo bastante vídeo aqui no canal, muita informação fresquinha para você, então dá aquela fortalecida, deixa o like e se inscreve no canal. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, comparou a situação do lateral esquerdo Adriano do Besiktas com a de Wagner Love, que rescindiu com o clube turco e fechou com o Corinthians há alguns dias. O Pérez admitiu o interesse em Adriano, mas espera a definição contratual do lateral à Turquia. Ele tem vínculo com o Besiktas até o fim de junho, mas tenta quebrar o contrato para ficar livre no mercado. Além do Santos, o Grêmio é outro interessado no lateral. O Adriano tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, e o Santos busca a contratação de um lateral esquerdo para repor a vaga deixada por Dodô, que foi titular absoluto no time de 2018. Mas seu empréstimo chegou ao fim e o Peixe não conseguiu chegar a um acordo salarial com o jogador que retornou à Sampdoria da Itália e foi apresentado no Cruzeiro nos últimos dias. O Urinho é o único atleta da posição no elenco comandado por Jorge Sampaoli. Vamos falar um pouquinho também do Ronaldo. O presidente do Santos ainda explicou o motivo de negociação do volante Ronaldo do Flamengo, que foi envolvido na parte do pagamento para o Bruno Henrique, que ainda está travada. Enquanto o Bruno Henrique já foi oficializado no Flamengo e já até marcou o gol pelo clube carioca, o Ronaldo sequer foi para a Baixada Santista e segue treinando no rubro negro. Restam detalhes, é preciso fazer um primeiro contrato de transferência por empréstimo com o Flamengo. Este já é certo e outro para pagar a opção de compra, para que já haja acerto no fim do vinco. Assim, por exemplo, como teria ficado o Dodô. Se tudo ocorrer como previamente acordado, o Ronaldo chegará ao Santos por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra de 3 milhões de euros no final do contrato, algo em torno de 13 milhões de reais. Então o Santos trabalhando para repor a vaga que o Dodô deixou. Dodô não houve um entendimento entre as partes, Dodô e Santos. Então o Dodô acabou não ficando no peixe, voltou para a Sampdoria e logo depois foi anunciado como reforço do Cruzeiro. Então o Santos trabalhando no mercado para repor essa vaga que foi deixada pelo Dodô, que na minha opinião é um lateral muito bom, um lateral ofensivo que joga para frente. Creio eu que o Cruzeiro ganhou um lateral incrível. Eu como Santista acho que o Cruzeiro ganhou um lateral simplesmente excepcional. Creio que o Santos perdeu muito com a saída do Dodô, mas se tudo der certo e o Adriano chegar, o Santos vai ganhar um jogador de qualidade altíssima, né? Porque o Adriano, como todo mundo sabe, é um jogador que já tem passagem por grandes clubes da Europa, né? O Barcelona é o caso deles, o Adriano jogou algum tempo no Barcelona. Então agora ele quer retornar para o futebol brasileiro e o Santos aí buscando repor peças no seu elenco aí. Está com o time muito bem montado pelo Sampaoli. Ontem mesmo a gente viu uma vitória com o V maiúsculo para cima do São Paulo, que tem um time no papel muito melhor que o do Santos, na minha opinião. Só que dentro de campo o Santos mostrou uma organização muito boa feita pelo Sampaoli. E creio eu que isso vai ajudar muito o time no decorrer do campeonato, no decorrer da temporada. E o Sampaoli vem acertando o time. Creio eu que ele vai mudar a cara do Santos, vai mudar o jeito do futebol brasileiro, assim, em questão de posicionamento, de... O time dele é muito bem organizado. Então eu acho que o Sampaoli deu outra cara para esse time do Santos, deu um gás a mais. E eu acho que no momento só está faltando mesmo aquela peça, aquela lateral que o Santos está carente agora, né? Que está sendo ocupada pelo Ourinho. Ele é um jogador que, se eu não me engano, é da base do Santos. Então eu acho que o Santos tem que correr atrás aí desse jogador. Em relação ao Ronaldo aí, ele não foi apresentado ainda ao Santos, né? Está meio que enrolado esse negócio do Ronaldo, né? Ele foi envolvido aí na troca com o Bruno Henrique. E o engraçado é que o Bruno Henrique já até estreou e marcou dois gols pelo Flamengo já, na vitória contra o Botafogo. E o Ronaldo ainda nem chegou ao Santos. Então está um pouco parado, está um pouco enrolado aí. Essa vinda do Ronaldo para o Santos. Mas creio eu que nos próximos dias tudo vai ser resolvido. E o Ronaldo vai desembarcar aí na Baixada Santista. O vídeo vai encerrando aqui. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal para dar aquela fortalecida para a gente. E é isso aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.